Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo aí, pode tomar brincadeirinha aqui que a gente vai fazer com o KTS 590 Eu tô com uma 15x10 aqui, uma 2013, tá? E a gente tá com falha de ignição, então a gente vai fazer um teste rapidinho aí Pra vocês aí com a utilização do osciloscópio do KTS 590 e a ferramentinha desenvolvida da NASA aqui, né? Vamos lá ver o vídeo, que bacana? Aqui galera, nós vamos usar essa ferramentinha da NASA aqui, beleza? Que bacana E a gente vai ver aqui o gráfico que a gente vai ter aqui no osciloscópio, você vê? Aqui eu vou colocar em cima da bobina pra vocês entenderem, beleza? Que bacana, em cima da bobina E a gente tem um sinal, a gente vai observar ali o encurtamento do sinal Dá uma cutucada aí Alex, beleza? Aí ó, aqui foi a primeira Agora vamos na quarta bobina, vai Alex Beleza aí galera, vamos lá, segunda bobina, vai Agora nós vamos na bobina com defeito, vai Perceberam que montou aí? Vai de novo Ó, olha que chique, né? Vai, de novo Alex Agora eu vou substituir a bobina e vou colocar outro no lugar e nós já volto Ó galera, eu já troquei essa bobina aqui, coloquei outra, vamos de novo, ó Colocar em cima dela ali e vai o sinal Vai Alex Vai Paulo Pé, pau Chique hein? Beleza galera? Isso aí galera, só a continuação desse vídeo aqui Vamos colocar aqui 6 e aqui no outro a gente vamos colocar 14, né? Ó o sinal da rede aí pra você fazer a avaliação, né? Muito simples pra você trabalhar usando o próprio equipamento, né? Um é espelho da outra aqui, né? Ó, deixa eu separar aqui pra gente ver, pra vocês verem que bacana, ó Ó, você já tem aí ó, a leitura da rede can do carro, hein? Bacana, né? É isso aí, show de bola Isso aí galera, foi um vídeo pequenininho aqui que a gente fez aqui na oficina, tá? Saí a andar com a joinha aqui, ficou bacana, ficou legal, vocês viram aí como foi rápido, né? Pra gente colocar o osciloscópio lá, o KTS 590, não tinha falha nenhuma de corte de falha no sistema É, com a pinça lá, né? A gente conseguiu pegar rapidinho qual que era a bobina que tava com falha Fiz a troca da bobina, saí a andar e foi super rápido demais o serviço concluído Olha que bacana, aí você ter equipamento aí pra você trabalhar 100% aí, né? Com os diagnósticos, ajuda demais, gente, no dia a dia da oficina E aquele testinho que eu mostrei pra vocês aí, bacana, né? Você fazer o teste na rede can, ali você entra com o aparelho através da tomada OBD2 Dois palidos, já tá na tela aí pra você, hein? Beleza, galera? É isso aí, se gostou do vídeo, deixa o joinha Se gostou mais, se inscreva no canal Forte abraço! Fui! É, galera, é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite Se empolguei Tô rápido demais, aí não dá, né? Aí é complicado Tchau, 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 tchau